O Santo do Dia Hoje contemplamos o Santo Anjo da Guarda, de Portugal. Não temais, sou o Anjo da Paz, orai comigo. Anjo da Paz, da Pátria, da Eucaristia. O Semeador, cultivando o amor por onde for. Não se esqueça, inscreva-se em nosso canal, evangelize conosco, seja um evangelizador da Palavra de Deus. Contemplemos e meditemos sobre os mistérios de Deus em nossas vidas. Anjo da Paz, da Pátria, da Eucaristia. As três aparições desse anjo em Portugal, compuseram um ciclo angélico, da mensagem de Fátima. Primeira aparição Na primavera de 1916, as três crianças estavam na louca do cabeça, Fátima, a pastorear, quando apareceu-lhes um jovem, de mais ou menos 14 ou 15 anos, mais branco que a neve, dizendo Não temais, sou o Anjo da Paz, orai comigo, meu Deus eu creio, adoro, espero, e amo-vos. Peço-vos perdão, para os que não creem, não adoram, não esperam, e não vos amam. As crianças rezaram por três vezes, com o rosto ao chão. Depois ouviram do anjo, orai assim. Os corações de Jesus e de Maria estão atentos à voz de vossas súplicas. Essa oração acompanhou os pastorinhos sempre. Segunda aparição A segunda aparição, deu-se num dia de verão, no quintal da casa de Lúcia, no poço do aneiro. As crianças estavam brincando, sobre o poço, quando o anjo apareceu lhes dizendo Que fazeis? Orai, orai muito. Os corações santíssimos, de Jesus e de Maria, têm sobre vós, desígnios de misericórdia. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Terceira aparição Na terceira aparição, outono do mesmo ano, novamente na louca do cabeça, as crianças rezavam a oração, que aprenderam na primeira aparição, e o anjo lhes apareceu, com o cálice e uma hóstia. A hóstia, a pingar gotas de sangue, no cálice. Elas ajoelharam, e o anjo ensinou-lhes, esta oração profundíssima, que diz da essência da mensagem de Fátima, Santíssima Trindade, Pai, Filho, e Espírito Santo, adoro-vos profundamente. E ofereço-vos, o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade, de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra. Em reparação aos outrages, sacrilégios, e indiferenças, com que ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos, do seu Santíssimo Coração, e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos, a conversão dos pobres pecadores. Depois disso, o anjo da Eucaristia, entregou a hóstia para Lúcia, e o cálice entre Francisco e Jacinta, e disse-lhes, Tomai e bebei, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes, e consolai o vosso Deus. Esta oração nos une com Maria, ao Reparador Jesus Cristo, no mistério da Eucaristia, para a glória da Santíssima Trindade. Façamos juntos, esta poderosa oração. Oração 1 Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão, para os que não creem, não adoram, não esperam, e não vos amam. Amém. Oração 2 Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente, e ofereço-vos, o preciosíssimo corpo, sangue, alma, e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra. Em reparação dos ultrajes, sacrilégios, e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos, do Seu Santíssimo Coração, e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Santo Anjo da Guarda de Portugal, rogai por nós. O Semeador, cultivando o amor por onde for. Curta nossa página, inscreva-se em nosso canal, deixe um comentário, sobre uma graça alcançada. Que Deus abençoe você, e toda a sua família. Clique aqui na nossa playlist, para ver mais vídeos de santos. Transcrição e Coração